Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, comigo Cíntia Bernardes para os nossos conselhos mensais e agora vamos falar com o signo de leão, você que é leão, sol, lua ou ascendente, ou seja, você que tem aí uma purpurininha sobre a sua vida, fica aqui comigo que esse vídeo é pra você, ok? Vamos ver a mensagem pra vocês para o mês de junho, junho de 2020, me conecto para trazer a leitura para o signo de leãozinho, sol, lua ou ascendente em leão para o mês de junho de 2020, qual a mensagem, qual o conselho, qual a orientação para o signo de leão, sol, lua ou ascendente em leão, peço que a espiritualidade traga a orientação, a resposta, a luz e o direcionamento para o signo de leão, leão, leão e olha só pessoal, vou deixar aí na descrição do vídeo o link para quem quiser participar do oficina de amor, oficina de alquimia para o amor, que é a programação para o dia dos namorados, então faremos um grupo para a mesa radiônica quântica coletiva e vocês vão ganhar dois super bônus, que é uma meditação guiada para a conexão com a sua alma gêmea e também vou ensinar um encantamento maravilhoso que vai aí adoçar a sua vida, tá? Então as inscrições são até o dia 8 de junho, vou deixar o link do site onde você consegue todas as informações e fazer a sua inscrição também, ok? Qualquer dúvida vocês podem chamar no WhatsApp de agendamento, que também estará aí na descrição do vídeo. E o outro link é o link para o lançamento e a pré-venda do meu oráculo Caminho de Vênus, que vai ser também no mês de junho, aí você se cadastra lá e você recebe todas as informações por e-mail, tá bom? Então junho para mim é um mês muito especial, porque é o mês do meu aniversário, né? E também aí é a concretização desses dois projetos que já estavam no meu coração aí há uns dois anos para realizar e estamos juntos realizando no mês de junho, tá bom? Então vamos lá, leãozinho, o que temos para o leão no mês de junho? Olha só, a carta de corte nós temos aqui a roda da fortuna, trazendo para vocês o mês de movimentação, de mudanças, expansão de vida, expansão de consciência, sorte, muita sorte, muita sorte e isso é muito bom, né? É um arcano maior, então é a vida te impulsionando aí, né? Para a evolução, tá? Energia do mês de vocês, temos aqui o 10 de espadas, então queridos, a energia do 10 de espadas traz para vocês aí o mês de junho como a finalização de um ciclo de estagnação que estava gerando sofrimento, tá? Então são situações aí que estavam te martirizando, situações de dor, situações que você de repente não estava conseguindo finalizar ou alguma coisa que foi finalizada e te trouxe aí também dor, tá? Então essa carta ela significa o final de um ciclo depois do 10 de espadas nós temos o as de espadas que é o início, que é a clareza, o entendimento e o novo caminhar aí para vocês, tá? Junho para mim vai ser o mês aí da mudança geral, a nível geral, né? Porque em junho nós teremos dois eclipses, que são os eclipses da mudança de eixo, dois super eclipses poderosos e que com certeza vão trazer aí finalizações, né? Inícios para todos nós e aguarde então muita mudança, tá? Qual é o seu desafio? Temos aqui os 5 de ouros, então o seu desafio é empoderar-se, sair do isolamento, sair aí das situações de falta, sair das situações onde você sente que de repente você foi rejeitado, você foi humilhado e também aqui eu vejo assim muito essa questão de falta material, então pode ser aí, né? Algum tipo de necessidade material do não ter, gerando medo em vocês, acreditem, junho trará para vocês que vivem essa situação, essa mudança, essa finalização, a roda da fortuna, ela vai girar na vida de vocês, trazendo o novo, trazendo a novidade, então o desafio de vocês é empoderem-se, acredite que a sua vida pode mudar, acredite que existe para você reconhecimento, valorização, prosperidade, abundância em todos os níveis da sua vida. Para cada um isso aqui pode pegar em uma área, pode ser aí o não ter no amor, o não ter em família, o não ter em dinheiro, o não ter em trabalho, o não ter espiritualmente falando, tá? E com certeza vem aí essa energia de mudança de sorte para vocês trazendo evolução. A espiritualidade fala com vocês aqui através do nove de espadas, então muita ansiedade, muita ansiedade, muita preocupação e no nove de espadas é aquele momento em que a gente fica estagnado, então é muita ansiedade, às vezes é arrependimento, às vezes é preocupação, né? Pensamentos negativos, coisas aí que trazem dor, até mesmo tristeza, depressão, isolamento, tá? Isso te faz mal. Então a espiritualidade aqui falando, né? Que vocês terão a força, terão aí a proteção para se reerguerem, para se levantarem, né? Para lutarem contra isso. Então assim, aquilo que estava te dominando é você tendo a consciência, a força para poder mudar e sair aí desse padrão vibratório energético, tá? Os primeiros dez dias temos aqui o arcano maior, o imperador. Então o imperador é aquele que lidera a sua própria vida e vocês são imperadores, imperatrizes aí da sua vida. Então o imperador ele traz essa força de conquista, né? É aquela força que brota de dentro de você, que te faz reerguer, que te faz caminhar, que te faz continuar, que não te deixa parado, né? E você se levanta meio que dos escombros mesmo para poder conquistar, tá? Então junho já entra aí para vocês com essa força, né? Dando a vocês a capacidade de ter domínio e domínio da vida e domínio da situação, ok? Conte com a ajuda de pessoas, de figuras masculinas, tá? Principalmente pessoas do signo de áreas aí, que também podem ajudar vocês. Muita conexão com figuras masculinas. Meio do mês temos aqui a Rainha de Paus. Então a Rainha de Paus é a força. A Rainha de Paus traz para vocês o sucesso, a paixão, né? A vontade, a vontade de conhecer, a vontade de buscar, a vontade de lutar. Traz para vocês a beleza, a autoestima, o empoderamento e será um mês... Junho para vocês será um mês muito positivo em relação ao trabalho, tá? Relação ao trabalho e em relação à parte material também, ok? Muita disposição. E olha só, finalizando aqui o mês, temos o 3 de Paus. Então o 3 de Paus é o momento de expandir. É quando você recebe o retorno do seu trabalho, né? É quando vem para você a recompensa, notícias, situações aí que você estava esperando, que você estava aguardando. Então elas se manifestando na sua vida. Muito lindo esse 3 de Paus. 3 de Paus, ele fala para você, ó, é o momento agora de alargar as estacas, né? Abrir a porteira da vida. É literalmente isso, 3 de Paus. Metas e projetos, temos o 2 de Copas. Olha que lindo. Então o 2 de Copas, ele é a carta da alma gêmea e das boas conexões, né? Então aqui nós temos um casal, um casal de peixinhos, olha que lindo. Muita conexão amorosa, nos relacionamentos principalmente, é você que se relaciona, né? Com pessoas diárias. Então eu vejo aqui muita parceria, muito amor, muita abundância para vocês. E no geral, tanto para quem está solteiro, como para quem está sozinho. E o 2 de Paus, ele fala também dos bons negócios, né? Então é aquela parceria de trabalho que dá certo, é aquele projeto de trabalho que dá certo. Então é você se encontrando também, né? De uma forma muito positiva. E o amor também aqui, olha, com esses 2 de Copas, tá? Perfeito para vocês aí em junho. Família, temos o arcano maior a estrela. Olha que lindo. Momento de cura, de perdão, de alegrias, de bênçãos aí para vocês, de muita proteção espiritual, de muita renovação em família. Boas notícias, um bom direcionamento chegando para vocês. Eu vejo aqui muitas preocupações, sabe? Ansiedade, medos em relação à família também, sendo transmutados esse mês e aí ficando para trás, tá? Alegria no seu convívio com a sua família no mês de junho. amorzinho, para quem está solteiro, temos aqui a lua. E aqui nesse deck nós temos a lua rosa, que é a lua do amor, tá? Então a lua para mim, ela sempre vai ser um arquétipo dos apaixonados, sempre vai ser aí o sinônimo da paixão, né? Então, queridos, na lua cheia, nessa próxima lua cheia, aguardem aí novidades, tá? Eu vejo aqui conquistas, bastante conquistas e você que estava esperando alguém, pode até vir aí um retorno, pode ter aí uma reconciliação. Se essa pessoa for de peixes ou se essa pessoa for do signo de Ares e até mesmo alguém do signo de Aquário, tá? Então pode ter uma reconciliação, mas eu vejo aqui é muito, muita, muita conquista no amor, muita conquista para o amor aí também. Paixão mesmo, sabe aquela coisa que, né? Dá aquela liga e vem aquela paixão. Essa lua rosa não é brincadeira não, viu, gente? Uau, olha, quem está em um relacionamento, temos aqui o 10 de ouros. Então, o mês de estabilidade, viu? Estabilidade, até casamento, união, casamento, são as pessoas assumindo o relacionamento, as pessoas querendo ficar juntas, de repente aí querendo se casar, né? Para quem já está junto, segurança, inclusive muita prosperidade financeira mesmo para os casais. Então é aquele mês em que o relacionamento, ele flui de uma forma gostosa. você tem aquela sensação de paz, de alegria, né? De pertencer à pessoa e da pessoa ser sua, da pessoa pertencer a você também. Vocês vão ver uma mudança muito grande aí em relação a isso, tá? Amor e trabalho, amor e trabalho, ok? Família também. Saúde, temos outro arcano maior, o mago. Então dê atenção aí a problemas respiratórios e problemas alérgicos, tá? Então é rinite, sinusite, tudo quanto for it aí que é alérgico, dê atenção. Pode ser aqui também resfriado, não vejo nada grave, nada sério, tá? E assim, algo no começo, né? Ou seja, você cuida, você fica bem e o negócio não cresce, não expande, tá? E olha, um conselho para vocês, cuidem da saúde espiritual, tá? Cuidem bastante aí da saúde espiritual. Como? Fazendo orações, fazendo mantras, trabalhando a gratidão, trabalhando aí de repente, né? O oponopono, tomando banhos de limpeza também, é bem legal. Lá no meu Instagram tem vários, arroba Império do Tarot. Toda sexta-feira eu coloco dicas mágicas lá, então tem vários ensinamentos. E aqui também no canal, é só você pesquisar. Escolha um banho de limpeza e tome pelo menos duas vezes aí por mês, no mês de junho, para cuidar da sua saúde espiritual também, no mental de vocês, está um pouquinho aí bloqueado. Vamos ver finanças. Finanças, temos aqui os cinco dias padas. Então, queridos, os cinco dias padas, ele fala o seguinte. Eu vejo que algumas pessoas perderam, se sentem em perda, tá? É, algo material. E aí ficou em você aquela questão do medo. Então, o medo é algo que bloqueia a prosperidade. Eu coloquei um post no meu Instagram essa semana, de uma frase que diz assim. Quando, mais ou menos, né? Quando o medo, quando eu trabalho a gratidão, o medo sai e a prosperidade aparece. Eu sei que é difícil, mas se você perdeu algo, se alguém puxou seu tapete, se você vem tendo perdas financeiras, comece a agradecer. Comece a trabalhar a gratidão e entrega isso para o universo. Não se apegue a isso, sabe? Porque muitas pessoas ficam, nossa, eu perdi aquilo, eu perdi, me roubaram, foram injustos comigo. E aí você acaba vibrando no medo e criando o medo dentro de você e vivendo o medo. Porque quando a gente sente algo, a gente cria, a gente puxa para a nossa vida e aquilo se torna aqui, ó. Um cinco de ouros que é o desafio de vocês, né? Às vezes aí o medo, o trauma de não ter, o trauma de ser humilhado, o trauma de não conseguir, o medo de não conseguir. Então, queridos, o cinco de espadas, ele fala o seguinte, às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha. A diferença é como nós lidamos com isso, né? Então, nós temos que saber perder e nós temos que saber ganhar. Você pode ganhar, mas vai depender aí da sua mudança energética, da sua fé, da sua crença, ok? É um mês que marca uma finalização de sofrimento e para muitos pode ser aí essa parte financeira, sem sombra de dúvida, tá? Amizades e vida social, temos o 10 de copas. Então, é uma carta de amor, é uma carta de comunhão, é uma carta que fala, né, de... Eu chamo essa carta da fada madrinha. A fada madrinha. Então, pode ser até aqui uma realização, né, de algo que você deseja, mas muito ligada à família, tá? Então, eu vejo vocês muito envolvidos com a família. Apesar aí das amizades, é como se vocês esse mês se distanciassem um pouquinho dos amigos para estarem vivendo muito aqui a família e essa renovação que nós vimos aqui através do Arcano Maior à Estrela. Então, vem uma abundância de amor, um equilíbrio e pode ser aí muitos encontros também com a família, tá? Muita coisa, pode ser até uma viagem, de repente, para ver alguém ou alguém da sua família, né, viaja para te encontrar. E isso te traz paz, né, te traz essa segurança, tá? E trabalho, temos aqui o 10 de Paus. Então, 10 de Paus também, ele marca a finalização de um ciclo. Então, 10 de Paus é uma carta que fala de pesos, tá? Então, muita responsabilidade, muitas preocupações, muitos pesos aí para vocês em relação ao trabalho, trazendo desgastes. Para as pessoas que perderam um trabalho recentemente, perderam um emprego ou um negócio, o mês de junho, ele vai trazer para vocês aqui novas oportunidades e retornos, tá? Eu vejo muito aqui, muita coisa iniciando ou reiniciando, tá? E muitas respostas vindo para vocês em relação ao trabalho. Vocês têm aqui dois 10, o 10 de Espadas e o 10 de Paus, né? Então, marcando aí o final de um ciclo bem pesado. Vocês têm o 10 de Copas aqui também. Então, final de um ciclo, início de outro ciclo aí para vocês, né? E a Roda da Fortuna que vem na carta de corte, trazendo tantas mudanças, trazendo aí muitas mudanças para vocês, tá bom, meus amores? Vamos ver a mensagem do Oráculo da Deusa. Então, caiu aqui, ó, Sabedoria. Sabedoria, sabedoria te trazendo soberania. Então, é o que vocês são. Vocês são reis, né? Vocês são reis, vocês são rainhas, tá? E vocês terão aí de volta essa soberania, essa condição, essa honra e essa valorização. É o poder da rainha. Confie, confie, meus amores. Na lua cheia ou a partir da lua cheia, muita coisa legal acontece para vocês, tá? Confie, acredite, se esforce para isso. E olha, mudanças. Então, a lua do trovão, trazendo para vocês muita mudança, tá? Mudanças rápidas. Acontecimentos aí que vão trabalhar para mudar rapidamente algumas situações. E principalmente é que eu vejo no amor, muitas situações no amor. É a vida impulsionando vocês, tá? Não é à toa que a carta de corte foi um arcano maior e o arcano da mudança. A roda da fortuna, viu, Leãozinho? Mensagem do Oráculo da Sabedoria, tá? Mensagem do Oráculo da Sabedoria para o signo de Leão. Junho de 2020. Uou! A Ilha do Tesouro, olha só. Então, vem aí para vocês a Ilha do Tesouro. É um baú cheio de ouro, cheio de tesouros para vocês, tá? Isso significa bênçãos e prosperidade. Aqui fala para você, não tenha medo, não se sinta sozinho. Você não está sozinho. Não tenha medo de se arriscar, não tenha medo de viver, não tenha medo de acreditar. Se jogue, tá? Você vai encontrar a sua tribo. E muitas pessoas, literalmente, vão encontrar aí com pessoas importantes, tá? Que serão a sua tribo, né? Ou a família, ou aí pessoas que têm esse acolhimento. Onde você se sente amado, onde você se sente acolhido. Vem regeneração para vocês. Então, regeneração é como se fosse aí um renascimento. Se você estava seco, né? Você vai ver aí a vida brotar. As folhinhas verdes brotando, trazendo para você a energia da Fênix. Voltando para a casa. É o momento aí de você voltar para a sua casa. Voltar para a sua família. Voltar para as suas raízes. Para a sua ancestralidade. Voltar para aquilo que é importante para você. E é o momento também de você se reencontrar. É o encontro consigo mesmo, tá? É voltar aí para a sua casinha. Tenha mais humildade. Promova aí limpeza. Limpeza na sua casa. Faça uma limpeza espiritual. Faça uma limpeza energética na sua casa. Dê atenção às coisas simples da sua vida. Às vezes, né? A gente cuidar da nossa casa. Fazer uma faxina. Tem o poder de mudar a nossa vida, sabia? Isso é muito sério. É muito importante. Então, assim... Dê atenção àquilo que é simples, tá? Dê atenção à sua casa. Dê atenção à sua família. Seja humilde. Seja grato. E... Ame a sua rotina. Ame aquilo que você tem. Ame a sua cama. Ame a sua família. Ame as pequenas coisinhas, né? Que você tem. Dê atenção a elas. Veja a beleza que cerca você aí no seu ambiente. O ambiente da sua casa. E... Busque essa gratidão no seu coração. Isso vai ser muito importante. Vai... Elevar vocês aí a um outro nível de padrão. E muitas pessoas... Vão ver aí, né? Como vocês são ricos, tá? Como vocês são ricos. Vocês vão se sentir ricos de bênçãos. Certo, Leãozinho? Então, é isso. Meus amores. Um beijo enorme no coração de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.